Carmo, hoje a primeira nota que gostaria de referir é uma nota de congratulação de todas as coisas muito importantes que aconteceram recentemente, que ocorreram ontem mesmo, que merecem a congratulação de todos os maderenses, mas também os portugueses em geral. A primeira tem a ver com a quarta goleadora para o Cristiano Ronaldo, o maderense de elite, no desporto mundial, e que não pode passar desprecebido este efeito, que é verdadeiramente notável no campo de Portugal e, principalmente, no futebol. A segunda congratulação é, obviamente, para a tomada de posse de Tânico Terres. Tânico Terres é um português distinto, de facto, de seguir a máxima grande de Portugal, um português enorme que, de facto, acaba de ascender a um dos lugares mais importantes da diplomacia mundial e merece o reconhecimento de todos os portugueses perante esse feito que, obviamente, nos prestigiam, nos orgulham e que esprende, e todos nos votos, perdendo-me, que a sua apelação, a sua forma de entender o mundo possa, de facto, ser benéfica para aquilo que se passa de grave no nosso planeta. Queria, em seguridade, passar de um dedo a uma segunda nota que tem a ver com o orçamento de Estado, o orçamento regional, perdão. Está em curso a aprovação do orçamento regional na Assembleia de Direção do Estado da Madora, que percebe que hoje o orçamento será aprovado apenas pelos votos favoráveis do país da Madora, mas, sobretudo, o que parece relevante distinguir é que os maderenses têm que ter a missão que já passaram dois anos desde que determinou o plano de gestamento económico e financeiro na região e, na altura, tudo o que acontecia de mal era a culpa de Lisboa ou a culpa desse plano de gestamento económico e financeiro. Ora, esse plano de gestamento já terminou e, obviamente, os maderenses esperavam que a austeridade e os sacrifícios a que estão sujeitos também pudesse terminar, ou, pelo menos, pudesse, pelo menos, terminar gradualmente. Ora, isto não tem acontecido, este Governo tem feito exatamente o mesmo, exatamente igual ao que acontecia aí no quadro do plano de gestamento económico e financeiro, intitulando-se, de facto, o herdeiro da austeridade que o PSD recebeu em Lisboa. E, portanto, o orçamento regional não traz nada de novo, mantém a austeridade, não baixa os impostos. Como eu já disse várias vezes, os impostos apenas baixam porque o orçamento de Estado faz uma redução do living, uma redução do IRS e o orçamento regional é obrigado a fazer refletir essa mesma redução. Caso contrário, não havia nenhuma redução de impostos na Madara. A redução do primeiro escalão que o Governo propaga é absolutamente ridícula, até para ser mencionada como relevante. Portanto, não tem nenhum impacto do ponto de vista prático. E, pois, há uma complicidade enorme entre os setores, entre alguns setores da vida económica regional, alguns setores da vida económica regional, que têm perturbado a atividade económica regional e a atividade da vida e do cotidiano maderense. Tomei lembrar, por exemplo, a questão dos custos das mercaderias nos portos da Madara. Continuamente, o rádio regional não programa absolutamente nada nessa matéria. Tomei lembrar, por exemplo, a questão do centro de Estado e Negócio da Madara, que o fluxo vai ser colocado através das nossas utilizadas, sem benefícios para as maderenses. E, tudo isso, está muito bem claro no orçamento regional. Por outro lado, há uma redução de investimento público que nos traz problemas, porque numa região onde, de facto, o desemprego atinge os valores mais limitados do período, era preciso de um esforço e uma dinâmica e um honro diferente por parte do centro público. Nada disso acontece e, infelizmente, os maderenses estão sujeitos a sua própria sorte. E este orçamento regional vai ser mais uma história de desilusão e um orçamento que não traz aquilo que os maderenses precisam, que é esperança e, sobretudo, medidas concretas para ultrapassar aquelas questões de sujeitos. E uma terceira nota para falar, finalmente, na questão do subsídio de mobilidade. Continua tudo como o Sr. Secretário-Jornal decidiu e acordou com o Governo do PSD se estabeleceu em Lisboa há há uns anos atrás, há cerca de um ano e meio atrás. Ou seja, as viagens continuam muito caras para os estudantes que querem chegar a Lisboa em alturas como o Natal. E o Sr. Secretário-Jornal faz aquilo que faz sempre, que é manobras de distração daquilo que é essencial. Hoje resolve dizer que vai questionar a TAP sobre as presidências geradas da TAP, como se ele não soubesse que isso é consequência dos erros que cometeu no modelo que apresentou e que decidiu fazer com o TAP e o Paulo Portas. Ora, é lamentável esta atitude do Sr. Secretário e fica à espera, com grande esperança, que o Governo-Jornal ponha a mão da consciência e de uma das pessoas tira a cabeça, basta a areia e comece a governar a região de António da Madeira a pensar nos maderenses e a pensar no interesse da Madeira, coisa que não está a acontecer até hoje.